Poema Selvagem Autoria do poeta Zé Barbosa Na voz de Vital Ferreira Sou mensageiro das liras Sudo aos céus e canto os astros Piso no planeta Terra Oro a Deus nos pés dos mastros Pra não deixar qualquer gênio Na terra apagar nos astros Sou jardineiro dos lastros Das folhas e as fucanas Zelo das flores do campo Pra borboletas pequenas Deitarem nas conchas delas Nas madrugadas serenas Percorro várias terrenas Atravessando fronteiras Rasgando os seios das matas Passando por cordilheiras Para cantar meus poemas No Monte das Oliveiras Passo pelas cordilheiras Entre corpos, rios, montes Me deito em cima das relvas Contemplando os horizontes Desperto com as sonoras Vozes das águas Das fontes Atravesso pelos montes Ando sem contar os dias Me escondo na paisagem Daquelas matas sombrias Por onde as deusas poéticas Conversam com as poesias Sonho com filosofias Que cruzam nos meus caminhos Danço na musa dos ventos As feras são meus vizinhos Me deito, acordo ouvindo As vozes dos passarinhos Leões cruzam meus caminhos Porém não mostram façanhas E quando estou enfadado Deito em teias de aranhas Para decifrar meus sonhos No pináculo das montanhas Eu penetro nas entranhas Das matas dos juripis Escuto o gemer das pombas Apito dos cordonês Afino as cordas rocais Dos saudosos ventivis Converso com colibris Me banho nas águas mortas Piso na ponta dos pés Pra não machucar as hortas E quando me canso Sinto na curva das árvores tortas Piso pelas folhas mortas Escuto os cabores chocos Os macacos pulam e gritam Parecem bandos de loucos Pegam pedras, quebram poucos Nas plataformas dos tocos Todos os caminhos são poucos Pra quem mora nas florestas Selvagens são meus amigos Os índios escondem as bestas Quando retornam as cabanas Os cássicos fazem festas Sou o gênio das florestas Nas canções das madrugadas Me inspiro ouvindo as ninfãs Acompanhando as toadas Para despertar quem dorme Na solidão das japandas Desperto nas madrugadas Com os bramidos das feras E com os grilos que cantam Nas mais antigas crateras Que o vendaval deixou No mundo sem marca eras Me uno com as panteras Sou pastoreiro das caças Me alimento com frutas Respeito o ninho das traças Põe o apelido nas tribos Para definir as raças Eu penetro nas fumaças No fogaréu do terreiro Das tribos de chefes bravos Que festejam seus guerreiros Bebudo e com selvagem Feito pelos curandeiros Passando pelos oiteiros Me banho nas cachoeiras Enxergo mocóis pulando Entre as fendas das pedreiras Me encanto ouvindo os pássaros Cantando entre as figueiras Vivo sem sentir canseiras Passando pelos penedos E vejo que na paisagem Da natura tem segredos Na construção que Deus fez Sem colocar a mão nem dedos Converso com os avoredos Por ser um ser dos viventes Piso nas vagens dos rios Caldelosos e valentes Pra ver os peixes pulando No carrocel das enchentes Sou um ente dos cientes Que há muitos anos morreram E descreveram o planeta Tantos que leram e se esqueceram Estou escrevendo agora O que eles não escreveram Os meus sonhos não morreram Vivo entre as brisas mansas Aonde o cheiro das uvas Se misturam nas armanças Até os choros das fontes Imitam voz de crianças Fico alegre nas mudanças Fico alegre nas mudanças Das plantas enverdecidas No temporal observa O ter em mãos desconhecidas É Deus colocando ternos Nas árvores que estão despidas As árvores também têm vidas Por mim serão preservadas Sou eu o príncipe das selvas Ando sem conta passadas Até um dia encontrar A bosque que escondam fadas Desperto nas alvoradas Desperto nas alvoradas Com o canto dos passaredos Pra não espantar as caças Piso na ponta dos dedos Enquanto os tigres se espojam Entre as pedras do ronchedos Vou descobrindo os segredos Na vastidão das campinas Onde as pererecas cantam Nas mais bonitas piscinas Que Deus colocou no mundo Sem preces a de oficinas Vivo por entre as campinas Nos campos desconhecidos Sou andarilho dos bosques Desalertando os meus ouvidos Pra realizar meus sonhos Que há anos foram perdidos Quando os bosques estão gemidos Param pra escutar eles Quando aparecem fantasmas Eu fico distante deles Pensando comigo mesmo Meu Deus Quem serão aqueles? Talvez eu seja irmão deles Serão por Deus enviados Que vêm dos céus Para verem os campos aureolados Ou então são alguns gênios Que há anos foram encantados Moro nos campos bordados Ando pelas passarelas Deixo meus rastros nas peças Que Deus fez por dentro delas Que ninguém sabe dos anos Que Deus Pai construiu elas Depois que passo por elas Com meus pés adormecidos Para não ver os meus passos Serem na terra vencidos Me escoro nos cotovelos Dos árvores e dos pendidos Nos lagos adormecidos Me banho nas águas deles Escuto canções rimadas Penso e digo não são eles É Deus cantando poemas Para os seres que moram neles Depois que me ausento deles Escuto vários gemidos Uns gritam, outros conversam Puxicham nos meus ouvidos São os espíritos que há anos Foram por Deus esquecidos Vejo coqueiros crescidos Alguns deles corcovados Devido o peso dos anos Que eles foram plantados A gente olhando parecem Serem príncipes encantados Nos cajueiros copados Entre as rosas perfumadas Eu enxergo a mão de Deus Botando frutas coradas Aonde os pássaros fizeram Suas antigas moradas Feijurna e rochas suadas Bonitas caligrafias Escritas por mãos humanas Marcando as datas e os dias Que os profetas escreveram A sentença do Messias Os gênios são os meus guias Os bosques, minhas moradas Os pires, lampos, lanternas Nas horas das madrugadas As estrelas, meus amores As luas, minhas amadas As índias são perfumadas Não há outras como aquelas Seus cantos encantam os bosques Com suas canções tão belas Por serem virgem das selvas Até Deus namora elas Os gênios pastoram elas Entre as sombras das juremas Quando Deus andou nos bosques Já foi declamando temas Em cada folha das árvores Deus escreveu dez poemas No canto das siriemas Tem vozes melodiosas Que quando cantam Despertam mariposas vaidosas E as borboletas dançam Nas pétalas lindas das ondas E entre as árvores frondosas As gramas crescem com elas Parecem até tapetes Deus fez pra ficarem belas E quando os gênios Sinfadam se deitam Por cima as delas Quero conviver com elas Por corre e por rios cascatas Sou irmão gênio das flores Vivo escondido nas matas Onde as cigarras cantoras Fazem lindas serenadas Eu por ser príncipe das matas Canto para as índias belas Vejo os seus lábios corados Decifrando os nomes delas Vou morrer como Soares Apaixonado por elas Depois que namoro elas Me ausento das aldeias Vou à praia, assumo as dunas Nas mais bonitas areias Só para escutar as rosas Das encantadas sereias Pra retornar às aldeias Passo por picos montados Nos cor por outros Nas serras Que Deus fez estruturados Em cada tronco de árvores Deixo poemas gravados Eu penetro nos cerrados Para ouvir os gemidos Os oceanos valentes Porque foram construídos Pra dar empurrão nos barcos Dos marinheiros perdidos Cafã e outros atrevidos Fazem jornadas compridas Pra ir em busca das plantas Para alimentar as vidas Com suas tesouras Cortam folhas das plantas Crescidas Crescidas Serpentes Enfurecidas Se escondem nas savanas Cospem veneno Nas plantas Se enrolam Nas jitiranas Para se alimentarem Vivem nas costas Serranas Índios Índios são raças humanas As índias são favoritas Foram os primeiros donos Das nossas terras bonitas Rezaram a primeira missa Juntos com as casuítas Nossas flores são bonitas Deveram ser preservadas Abrigo dos passarinhos Escondirijo das fadas Amem as flores Além delas As mãos que cortarem Elas ficaram prejudicadas E aí Tchau.